Oitavo item da pauta, processo número 00058, 521858, barra 2017, traço 02. Interessado, Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto, recurso administrativo, diretor relator, Juliano Noman. Aproveito para informar que nos termos do inciso 2 do artigo 11 e da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Paula Damas de Matos, representante da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor relator. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se da análise de recurso hierárquico interposto pela Concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, Inframérica, Doravante Recorrente. Em 27 de janeiro de 2017, em face da decisão de indeferimento do pleito de revisão extraordinária do contrato de concessão nº 001, ANAC 2012, SBBR, proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, S.R.A., por meio da nota técnica nº 11, de 2017, G.R.S.R.A., cujas razões foram ratificadas na nota técnica nº 81, de 2017, G.R.S.R.A. Cumpre esclarecer que, em sua origem, a solicitação da recorrente era constituída por 48 pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato relacionados a eventos distintos, cada um deles contendo fundamentações individualizadas. Com efeito, com o intuito de facilitar a tramitação e a análise dos diversos eventos que compõem o pedido em tela, em atenção ao disposto no voto do diretor Ricardo Fenelon, de 13 de dezembro de 2016, no processo nº 00058053417, 2016-85, a S.R.A. instaurou o presente processo sobre o nº 000585218582017-2, cujo conteúdo tem por objetivo a análise especificamente no tocante ao pleito apresentado pela recorrente, intitulado Anexo 20, Descumprimento de Condicionantes na Obtenção, em 2005, da licença de operação da segunda pista de pouso e decolagem por parte da Infraero, referente ao evento 4.5, Compensações Ambientais, constante da petição inicial. Em síntese, no referido Anexo, a concessionária apresenta as seguintes alegações, que antes da abertura do procedimento licitatório, a Infraero obteve as devidas licenças junto ao órgão ambiental competente IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, licença prévia, licença de operação e renovação da licença de operação, as quais estabeleceram como condicionante a implementação do Sistema de Monitoramento de Ruído, SMR. Relata que a Infraero teria cumprido as exigências ambientais à época e implementado o SMR, contudo, o sistema não atendia às normas e regras pertinentes, conforme evidenciado pelos autos de infração enviados pelo IBRAM, bem como pelo documento CF nº 1075-BRMN-2011, proveniente da gerência de manutenção da Infraero. Nesse cenário, a concessionária afirma ter arcado com os custos da contratação de empresa para a elaboração de projetos de monitoramento de ruído, em observância ao RBC-161, e com os custos da aquisição de equipamentos novos e mais modernos. Por fim, conseguindo que a inadequação nas instalações e equipamentos precedia o início das operações do aeroporto por parte da concessionária, e que ela não tinha ciência da situação quando da participação no leilão, defendendo que a circunstância configuraria passivos ambientais herdados pela Infraamérica, amoldando-se à cláusula 5.2.15 do contrato de concessão, como risco alocado ao poder concedente, em verbes. Custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e não sejam conhecidos até a data de publicação do edital do leilão da concessão. Por meio da nota técnica nº 11 de 2017, GER e SRA, a Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos rechaçou os argumentos trazidos pela concessionária, entendendo pelo indeferimento do seu pedido. Em sua fundamentação, a área técnica trouxe à baila as seguintes ponderações. Com suante evidências trazidas pelos documentos anexos disponibilizados pela própria concessionária, os passivos ambientais eram conhecidos pela concessionária antes mesmo da data de publicação do edital do leilão, 15 de dezembro de 2011, não se enquadrando no rol de riscos expressamente alocados ao poder concedente. Ademais, o contrato de concessão prevê, em seu item 3.1.20, que todas as exigências dos órgãos ambientais devem ser observadas pela concessionária. Por fim, o edital do leilão nº 02 de 2011 é claro ao dispor que as proponentes eram responsáveis pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, como também permitiu que as proponentes vistoriassem o complexo aeroportuário de forma a averiguar como se encontrava o sítio e todos os elementos que o compõem. Em 27 de janeiro de 2017, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração combinado com o recurso hierárquico por intermédio da carta, documento 608-508-56, em face da mencionada decisão da SRA. Na oportunidade, a recorrente alegou que não seria adequado concluir que a concessionária tinha ou deveria ter o conhecimento do descumprimento da condicionante de instalação do SMR, pois seria necessário supor que o aeroporto de Brasília funcionava sem condições de operação. Outro sim, afirma a recorrente que diligenciou para obter todas as informações disponíveis acerca das condições ambientais de operação do aeroporto, bem como aduz que a própria Infraero, instada, não indicou a existência de não conformidades relacionadas à operação do SMR. Nesse sentido, a recorrente alega que as condições de operação do SMR constituem vício oculto, o qual somente pode ser conhecido em sua extensão após o recebimento do aeroporto. A SRA, por meio da nota técnica nº 27, 2017, gere SRA, rejeitou o pedido de reconsideração, entendendo que os argumentos já apresentados seriam suficientes para afastar a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ademais, a SRA não vislumbrou argumentos novos que poderiam ensejar a revisão do entendimento. Nada obstante, de forma complementar, a área técnica aduz que o indeferimento se baseou, além dos indícios destacados pela concessionária em seu recurso, nos documentos da Infraero CF nº 1075-BRMN de 2011 e CF 13066-DME de 2010, os quais demonstram a total publicidade da situação em que se encontrava a implementação do sistema de monitoramento de ruídos para a renovação da licença de operação. nº 115-2007 do aeroporto de Brasília. Outro sim, a SRA asseverou que a correspondência apresentada pela recorrente, por meio do qual a Infraero teria negado a existência de outros passivos ambientais, trata-se, na verdade, de troca de correios eletrônicos entre servidores da Infraero, sem qualquer indicação de envolvimento da concessionária, consistindo em informações incompletas e descontextualizadas. Por derradeiro, tendo em vista o sorteio realizado na sessão pública do dia 19 de julho de 2017, os presentes autos foram encaminhados como recurso hierárquico a esta diretoria mediante o despacho ASTEC 08-775-12. É o relatório. Obrigado, diretor. Então, Paula, seja muito bem-vinda. 15 minutos. Olá. Ao seu dispor. Muito obrigada, senhores diretores, muito obrigada por nos receber. Essa defesa, eu vou começar com uma linha do tempo. Existem alguns marcos temporais que são extremamente necessários, delinear, para que a gente prove que o passivo ambiental não era conhecido. Bom, o primeiro marco é dia 15 de dezembro de 2011, quando é lançado o edital de Brasília, e na documentação existe o EVTEA Relatório 3 Estudos Ambientais. O segundo marco é o dia 7 de fevereiro de 2012, quando acontece o leilão de Brasília, e a gente sai como vencedor. O marco 3 é o dia 28 de agosto de 2012, quando tem a emissão de um documento da Infraero, a CF 2974-SBBR-BR-SO 2012. Faço um adendo ainda, que eu gostaria de nomear como marco zero, dia 13 de abril de 2011, que é a emissão de documento da Infraero, CF 1075-BR-MN-2011. Como bem dito no relatório do relator, o julgamento da primeira instância baseou-se na nota técnica 11, que aponta que há na documentação do processo um plano de ação de 2010, que destaca a ativação do sistema de monitoramento de ruído, afirmando que a existência de tal plano deixa claro que existe um passivo ambiental conhecido, pois, teoricamente, teríamos conhecimento que o sistema não estava operante, fazendo com que o risco passasse para a concessionária. Se essa fosse a situação final da questão, pode-se até dizer que a nota possui um argumento válido. Contudo, não é o caso. Ignora a nota técnica nosso marco zero, a CF 1075-2011, que ele trata da contratação do serviço de manutenção e operação do SMR. A própria nota técnica, em seu ponto 19, diz assim, a Infraero irá fazer a manutenção no sistema de monitoramento do ruído. A CF diz assim, Em atendimento aos projetos 3 e 4 do anexo da CF, em referências específicas das ações da BR e MN, manutenção, encaminhamos a documentação anexa pertinente à contratação do serviço de manutenção e operação do SMR. Essa carta é de 2011, logo após o plano de ação. Teoricamente, o plano de ação de 2010 estava sendo colocado em operação. Ok? Vamos só marcar esse tempo. Então, 2011, 13 de abril de 2011, a Infraero iria consertar o SMR. Ignora a nota técnica 11, a página 31 do EVTEA, que avalia as condicionantes do SBBR no item 2. Eu tenho aqui a cópia do EVTEA, que tem assim, Aeroporto de Brasília, avaliação das condicionantes da licença de operação nº 111-2007, CEDUMA. O item 2. A Infraero deverá implantar o sistema de monitoramento de ruídos no próximo máximo de 12 meses. Os dados referentes ao ruído das aeronaves durante os procedimentos de pouso e decolagem nas duas pistas do aeroporto deverão ser disponibilizados via internet, assim que o sistema esteja completamente implantado. Situação declarada pela Infraero. Parcial. Em licitação, contratação e empresa para realização de operação e monitoramento de equipamento instalado. Estimativa de custos. Zero. Bom, a gente pode discutir que EVTEA não vincula, mas a gente pediu a documentação para a Infraero. E a documentação da Infraero é estou licitando a manutenção, eu vou consertar. Até a data do leilão, era isso que existia. Isso era público, fato. Eu tinha conhecimento de um passivo parcialmente atendido com expectativa de atendimento até a minha assunção. Só que aí, apenas seis meses, a minha, ao meu BID, eu recebo da Infraero uma correspondência. Esclarecemos que o sistema não está operacional devido a vários fatores. E aí, vamos aos fatores. Em 22 de agosto de 2012, a empresa pública, que não informa que não só o sistema não iria sofrer a manutenção necessária, que ela havia prometido em 2011, tornado público e garantido no EVTEA, de que ia, não iria haver um passivo, ela fala que a Infraero perdeu o prazo de garantia dos equipamentos e que existe um relatório técnico atestando que a situação dos equipamentos era tal que não é razoável fazer o conserto do equipamento que nunca foi operado. A empresa que instalou o sistema e a documentação está no processo fala compre outro. Vamos lá. A condicionante estava parcialmente atendida. Ela, teoricamente, todas as informações, todas as dirigências feitas pela concessionária atestavam. Ela estava em vias de ser atendida. Documentos públicos, é o máximo que eu consigo fazer. E aí, quando chega seis meses após o meu BID, a Infraero simplesmente fala opa, não, não vou fazer. E o ônus vem para mim? E o ônus vem para a concessionária? Isso aqui é um equipamento de um milhão de reais. É uma obrigação desde 2007. A Infraero, não sei porquê, não cabe a concessionária julgar, apresentou uma desídia com o peça condicionante. Quando em estado a se manifestar, ela falou, ok, eu vou criar um plano de ação e vou executar. Ela se comprometeu a executar e ela não executou. A Infraero, por não executar o plano de ação com o qual ela se comprometeu, ela tornou a minha condicionante como uma condicionante que eu não sabia que ia existir. Porque ela falou, eu vou cumprir, está aqui, está no meu EVTEA, está aqui, parcialmente cumprida. Hoje, ela nem parcialmente, quando eu assumi o aeroporto, nem parcialmente cumprida ela estava, porque os equipamentos não estavam em funcionamento, os equipamentos eram obsoletos, os equipamentos nem moldem mais tinham. Então, como eu posso dizer que eu tinha conhecimento dessa condicionante? Como que eu posso afirmar que a concessionária sabia desse risco? Quando toda documentação, toda informação prestada, absolutamente toda, até 22 de agosto de 2012, diziam que a Infraero iria cumprir com a condicionante. não é razoável que a concessionária assuma com o problema de gestão da Infraero. Não é razoável que essa condicionante que sim, está aqui, é pública, mas que não é que é desde 2007 e que nunca foi cumprida pela administradora anterior, que ela seja repassada pela concessionária. É essa nossa manifestação. Obrigado, doutora Paula. Diretores? Nada? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Por favor. Diretor Paes. Obrigado aí pela sua apresentação. A minha dúvida é o seguinte, é que antes desse, vamos dizer assim, desse ônus ser trazido para a agência, levando em consideração que a Infraamérica é sócia da Infraero, quais foram as ações que foram tomadas pela sua sócia, quase que 50% das ações da concessionária são da Infraero. Por que que esse assunto não foi diligenciado no âmbito interno da empresa, do consórcio e com a Infraero, para que esse assunto fosse resolvido naquela, naquele nível dentro da própria, do próprio conglomerado? Essa é a minha pergunta. Bom, diretor, nós temos duas situações de passivos ambientais em Brasília, essa, e nós temos mais um passivo ambiental também, que foi objeto de um processo de reequilíbrio, não me recordo, acredito que ele ainda não passou pela diretoria, que afirmavam o seguinte, existem passivos ambientais da Infraero, a Infraero se manifestou, sim, existem, e não se movimentou para fazer qualquer outra coisa. Quando nós fomos fazer a solicitação de licenças operacionais, licenças de instalação para a fase 1B, o órgão ambiental fez uma exigência, ou vocês comprovam para mim agora o pagamento de um milhão de reais e a aquisição do sistema, ou vocês não têm licença para começar a fase 1B. esse passivo está desde 2007. Então, foi uma imposição do Ibram que isso fosse feito de forma célebre. Dentro da Infraero, existe uma discussão ad eternum sobre acerto de contas, o que é de um, o que é de outro, e que hoje torna impossível a gente discutir essa questão. A gente está há cinco anos discutindo o acerto de contas e até hoje a gente não tem um posicionamento sobre isso. E hoje existe uma situação tal que a gente acabou optando uma vez que Infraero, União, todo mundo é poder concedente. Então, optou-se por trazer não só para a Infraero, como para a ANAC, essa discussão, uma vez que há cinco anos a gente não consegue uma solução para o caso. Doutor Juliano, voto para o senhor. Eu trago o voto, faço uma introdução, depois um breve resumo do pleito e as principais razões apresentadas pela SRA, como isso já foi lido no relatório e também já fez parte aqui da exposição da Infraamérica. Então, eu peço permissão aos senhores para passar o voto exatamente a partir do recurso hierárquico. Doutor Fernão. Conforme consta da nota técnica nº 81, 2017, GLSRA, por intermédio da carta sem número de 27 de janeiro de 2017, a concessionária apresentou pedido de reconsideração em face do indeferimento de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro exarado exarado na nota técnica nº 11, 2017, GRSRA, relativa ao anexo 20 do pedido de revisão extraordinária que versa a respeito de descumprimento de condicionante ambiental na obtenção em 2005 da licença de operação da segunda pista de pouso e decolagem por parte da Infraero. No referido documento, a concessionária questiona o caráter público do passivo ambiental alegado, avançando no sentido de que as autuações do IBRAM em face da Infraero apenas indicariam possíveis violações dos limites de ruído, não versando sobre as condicionantes de operação e estado de funcionamento do SME. Ademais, a concessionária alega que fora diligente em seu levantamento prévio, não tendo encontrado indícios de não conformidades relacionadas à operação do SMR, entendendo que sua extensão apenas poderia ser totalmente conhecida após o recebimento do aeroporto. Este ponto foi endereçado pela SRA na supracitada nota técnica, tendo restado comprovada a publicidade da situação da condicionante ambiental, sendo a mesma de conhecimento da própria concessionária, que, em sua carta recursal, afirmou literalmente reconhecer o caráter público, embora não soubesse a extensão das não conformidades operativas, em verbes. Embora o conteúdo das condicionantes ambientais de operação de BSB fossem, de fato, públicas, não seria razoável supor tamanha extensão de não conformidades operativas. Assim, no atinente à publicidade dos documentos referentes à condicionante ambiental, entendo por suficientemente demonstrado nos autos do processo, tendo a própria concessionária trazida documentação suficiente do estado de inoperância do SMR, conforme demonstrado pela SRA. As primeiras evidências são caracterizadas pelos autos de infração ambientais nº 0325, de 2008, e nº 0768, de 2010, respectivamente, aplicados a infraero pelo IBRAN, que comprovam o não funcionamento do sistema de monitoramento de ruído instalado pela infraero em 2007. As penalidades são justificadas pela inadequação dos níveis de emissão sonora do Aeroporto Internacional de Brasília em relação aos níveis permitidos. Ainda, segundo o documento CF nº 1075-BRMN-2011, de 13 de abril de 2011, enviado pela concessionária no anexo 20 do pedido de revisão extraordinária, a gerência de manutenção da infraero comunicou à superintendência do Aeroporto Internacional de Brasília que houve contratação de empresa para a realização de manutenção no sistema de ruídos, deixando claro que o SMR não se encontrava operante conforme exigências normativas. De forma a evidenciar a não operacionalidade do sistema, tem-se, a partir da leitura do documento CF 13-066-DEME de 2010-7 de junho de 2010, anexo ao documento CF 1075-BRMN-2011 que a contratada responsável por viabilizar a interface do SMR com o sistema radar, sistema de dados das aeronaves do Sindacta 1, consórcio expert LOCARD, não concordou em aditivar o contrato em vigor à época, de forma que o SMR não teria mais possibilidade de operar em conjunto com as informações do radar. Em razão do SMR não estar ativo, a superintendente de meio ambiente da Infraero, responsável pelo SMR, propôs um plano de ação em anexo ao documento CF 13-066-DEME de 2010, de forma a ativar o SMR. Complementarmente, cabe mencionar que o plano de ação estabelecia como seu objetivo sugerir um conjunto de ações estratégicas para a ativação do sistema de monitoramento de ruídos instalado no Aeroporto Internacional de Brasília, bem como estabelecer prazos e responsabilidades na execução das tarefas, o que evidencia mais uma vez a não-operacionalidade do SMR. Por fim, a SRA informa que o descumprimento pelo antigo operador aeroportuário das condicionantes ambientais já conhecidas à época da publicação do edital de concessão não está previsto no rol de riscos expressamente alocados ao poder concedente, assim como o edital é claro ao dispor que as proponentes eram responsáveis pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, bem como permitia às proponentes distoriar o complexo aeroportuário de forma a averiguar como se encontrava o sítio e todos os elementos que o compõem. Postos os elementos supra, entendo não haver nos autos elementos capazes de enquadrar a situação fática no item 5.2.15 do contrato, conforme pleteia a recorrente. Neste ponto, a SRA elucidou a requerente a respeito do tema a informando das hipóteses de enquadramento do referido item contratual. Por conseguinte, concordo com a fundamentação trazida pela área técnica, não entendendo cabível o entendimento de que este risco estaria alocado ao poder concedente, mas sim à própria concessionária por força do item 5.3 do contrato. Do voto. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, em especial, a nota técnica número 11 2017 gere SRA e a nota técnica número 81 2017 gere SRA e considerando também não haver elementos novos nos autos capazes de forçar a alteração do posicionamento hora adotado pela SRA em primeira instância, nego o provimento ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro referente ao anexo 20, descumprimento das condicionantes na obtenção em 2005 da licença de operação da segunda pista de pouso e decolagem por parte da Infraero. Uma vez, não estarem presentes os pressupostos que permitam o enquadramento na matriz de risco alocada ao poder concedente. É como voto. E aí, só aproveitar e fazer um esclarecimento, tem sido recorrente não só da Infra América, mas outros concessionários, eles entendem por a Infraero ser do governo e por a agência ser do governo como poder concedente, todas as eventuais discussões de passivos que deveriam ser feitas com a Infraero podem vir para essa instância pelo fato de ser do governo e aí só fazer um esclarecimento que de fato são todos de governo, como sabido, mas há uma separação específica entre cada ente e a leitura que a diretoria faz sempre é a luz do contrato de concessão, da matriz de risco, enfim, dos elementos do processo e do contrato. Mas é como voto, senhor. Diretor Paz. O que eu queria deixar comentado é que para a agência a gente vê a Infraero como uma parte da concessionária e na minha maneira de ver esse assunto deveria ser dirimido, esse problema deveria ser dirimido entre as partes. Acompanhe o relator. Diretor Fenelon? Acompanhe o relator. Eu também acompanho, aprovado. Obrigado, doutora Paula. Obrigado.